Tem Fórmula Indy ao vivo aqui na TV Cultura. É o grande prêmio de Mid-Ohio, a décima etapa da temporada. E a prova promete muita emoção na disputa pela vitória até a linha de chegada. Nove provas na temporada, sete vencedores de sete países diferentes. Assim tem sido a Fórmula Indy em 2021. E nas últimas quatro etapas, a vitória foi decidida a três voltas ou menos no final. Foi assim na última prova, em Elkhart Lake. Falou, deu um bote sensacional e vai pra volta! Nas duas corridas em Detroit. Batendo o roda, vai pra liderança, pato! E é claro, no inesquecível tetracampeonato do brasileiro Hélio Castro Neves, nas 500 milhas de Indianápolis. Quem sabe a ultrapassagem da vitória, vai, Hélio! Neste domingo, a categoria chega à décima etapa da temporada em Midoray, o circuito onde há dois anos aconteceu a terceira chegada mais apertada em circuito misto, em mais de um século de história da Indy. Quando Scott Lickson bateu por apenas 93 milésimos, seu então companheiro de equipe, Félix Rosenquist. Depois de uma prova com mais de 200 ultrapassagens há duas semanas em Elkhart Lake, dá para acreditar que não vai ser diferente em Midoray. E que uma dessas ultrapassagens aconteça já no momento decisivo da prova, valendo a briga pela vitória. Você confere essa disputa emocionante amanhã, a partir do meio-dia e 45, ao vivo, aqui na TV Cultura.